é o seguinte pessoal hoje eu tô aqui com meu amigo Carlos Gonzalez só que eu vou publicar esse vídeo só depois quando ele me autorizar porque tem surpresa vindo aí então só publicarei quando ele me autorizar Carlão tá fazendo pela primeira vez o teste no Classic e tô tendo essa honra aí vou mostrar para ele agora o caminho a gente vai rodar junto para ele fazer esse teste é verdade e eu tô aqui na Royal Enfield Campinas com meu irmão Carlão vamos nessa Carlão é porque tem surpresa aí então esse vídeo só vai só ir ao ar depois é mas confesso que eu tô muito orgulhoso é pesado em Carlão E aí E aí e eu acho que não tenho o City né a ficou legal Carlão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou mostrar agora o caminho Do tapetão O Carlão ele tá se ambientando ali Vamos lá? Lá vou eu colocando o pé Na pedaleira no estilo Classic Aí me atrapalhei todo aqui Porque eu tô numa meteoro, tá gente? Tô na meteoro 350 Só que eu tô É boa Tem ABS nas duas rodas E aí eu já ia botando o pé aqui no meio Mas a meteoro Ela tem Comando avançado Comando não, mas uma pedaleira um pouco mais avançada E aí a primeira vez Que o Carlão tá rodando na Classic E eu tô levando ele pro tapetão E tô muito orgulhoso, gente Porque Carlos é meu amigo E ele veio aqui Pra comprar uma Classic Ou pelo menos Tá interessado em comprar uma Classic Ele vai rodar, né? Pela primeira vez na Classic Tá fazendo os testes Tendo as primeiras Percepções da moto E... Vamos ver, né? Se gira Uma pergunta Ah É o costume da moto Ter essa certa folga Sim, normal Tem Tem essa folguinha mesmo Tá, tá Então, normal Gostoso, Carlão É, e ela Essa tem uma posição de pilotagem Muito confortável Você vai mais ereto Pedaleira mais centralizada Essa aqui é um pouco mais avançada E aí o Carlos Ele veio aqui Com a família dele Eu tinha que estar lá Em Pira, né? Pirascaba Mas, putz Eu não tinha Eu não podia deixar de De recebê-lo aqui Na minha casa Na Royal Winfield Campinas Ele saiu de São Paulo Pra vir pra cá Pra testar a moto aqui Gente, eu tô muito feliz O Carlos Pra quem não sabe Carlos Gonzalez Eu vou deixar o link Do canal dele Aqui na Na descrição Carlos é É o primeiro motovlogger Do Brasil, galera Primeiro produtor De conteúdo De moto Com câmera E microfone Ele foi o primeiro a falar Porque tiveram Poucos, né? Mais Contemporâneos Do Carlos Que tinham só a câmera Não tinham O microfone O Carlos Ele foi o primeiro a falar Porque ele se baseou Em outros Motovloggers Dos Estados Unidos Você vai ter uma percepção legal Quando a gente for pro tapetão Tá Se bem que aqui embaixo A velocidade Já deu pra perceber Muita coisa É É dócil, né? Sim É bem dócil É bem tranquilo Eu tenho uma dessa Só que a minha É a Desert Desert Sand Alguma coisa Sem areia Cor areia Abriu o farol Ah, muito bom Abriu o farol Ai, Carlos Eu te amo muito, velho E aí Ele foi o primeiro, galera O primeirão Em 2011 A Falar Fazer um conteúdo Falado Com câmera Microfone Dentro do capacete Fez uma gambiarra E é o primeirão E é o primeirão, galera A fazer esse conteúdo E depois Vem uma legião De pessoas Seguindo o mesmo estilo E cá estou eu Vivendo disso Sustentando a minha família Disso aqui Graças a esse cara Que tá aí, ó Que tá aqui comigo agora Meu amigo E graças a esse cara Que eu tenho esse trabalho Ele inspirou Muita gente Eu sei que Alguém que tá me assistindo aqui Ou muitos de vocês também Se inspiraram no Carlos No nosso Carlão aí Pra fazer conteúdo Em cima de uma motocicleta E falando Groselha ou não E eu devo muito a esse cara Como os pais deles Estão aqui, né Também Na concessionária Eu bati um papo Com os pais Explicando Porque É difícil explicar Pra galera mais velha, né Pros nossos pais Como é o nosso trabalho, né Minha mãe entende Mas É, entende Minha mãe tem 71 anos Ela entende Mas mais ou menos É E aí é difícil Explicar pra essa galera, né O nosso trabalho E aí eu fiz questão De Falar pros pais do Carlão A importância dele Na minha vida Fiz questão Parei Conversei com eles Expliquei mesmo A importância desse cara aí Pra todos nós, né A gente não falou Só faltou o capacete De dentinho E lembrando galera Eu tô aqui na Meteor 350 Carlão tá com uma Classic Que é a que ele Escolheu, né Se realmente ele Se decidir Ficar, né Com a A Classic Ele escolheu A Halcyon Black Que é com roda Raiada E toda preta Fim Luz Vai Voo Voo Não É Voo 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 Agora eu vou dar a volta aqui Pra gente retornar E dá pra fazer viagem Vocês sabem que eu não recomendo Mas aquele rolezinho De final de semana 100km, 200km Pra você rodar e ir a 100km por hora 110km no máximo Essa moto chega a 120km se esgoelando toda Mas dá pra fazer aquele rolezinho Não é uma moto Pra fazer longas viagens E aí eu vou Eu vou compreender Que tem pessoas Eu já vi canais Tem um canal De um rapaz Muito legal o canal do cara Ele rodou acho que 1100km num dia Ele rodou Acho que ele foi pra Foz do Iguaçu Assistiu o vídeo dele Pô, bem legal mesmo O cara se dispôs a fazer isso Colocou a moto A classic dele ficou linda Tem gente que faz Tá gente Tá tudo certo Quem se dispõe a fazer Tá tudo certo Tá valendo Mas eu Com a responsabilidade que eu tenho Eu não recomendo Mas se você Acredita que você pode fazer E você Tá disposto a rodar 100km, 110km Mantendo aí A integridade da moto Você pode viajar Tem muita gente Viajando aí De classic Muita gente Viajando de meteor E tá tudo certo Tá tudo bem Tá bom Mas eu não recomendo Por uma questão De responsabilidade Com vocês Tô mandando o Carlão Passar Pra ele não ficar preso Aqui Ilimitado a mim Aí ele acelera O quanto ele quiser E aqui Na tocada dessa Que eu tô a 80 Ainda dá pra ir a 100 De boa Mas aí passou disso Aí ela começa A ficar chatinha Né? 120 a moto Já tá Esgoelando Agora na cidade Essa moto aqui é um show Porque ela tem torque Então é muito econômica Você vai se deslocar Pro trabalho Ou fazer coisas Na cidade Com muita economia Faz 30 km por litro Você consegue pegar Vias expressas Rodovias É uma moto Com 3 kg de torque 20 cavalos Né? É uma moto Bem fraca Pra relação Peso e potência Por isso que eu não indico Pra viajar É uma moto Que pesa 200 kg Galera Então Ela é bem pesada Com a relação Peso e potência E aí prejudica Muito o desempenho Dela na rodovia É uma moto Muito estilosa Tá? É linda Eu Eu prefiro a Classic Vocês sabem Eu me apaixonei Fui presenteado Pela Royal Winfield Campinas Com a minha Classic E galera É uma das motos Mais divertidas Que eu tenho Duvido que eu venda Tá? Acho muito difícil Acho que é uma moto Que eu vou ficar aí Se eu trocar Vai ser só se tiver Uma versão atualizada Alguma coisa diferente Mas Interesse zero Em me te fazer Da minha Até porque Esse estilão Clássico É É muito Muito legal Eu tenho certeza Que o Carlão Vai ficar apaixonado Vai customizar Vai fazer um monte De coisa diferente Que ele gosta de fazer É um tesão De moto É linda Galera E eu prefiro A Classic Do que a Meteor Mas é questão De gosto E lembrando A Classic Ela é Full metal Toda de metal Por isso Que ela é Pesadona Uma moto Full metal mesmo Essa aqui Ainda tem Alguns plásticos Mas A Classic É full metal E convido-os A vir aqui Na Royal Winfield Campinas Uma Royal Winfield Piracicaba Que eu já estou indo Já já Eu estou indo Para Piracicaba Para a entrega Da moto do Rick Você quer dar Mais uma volta? A gente já sentiu O que eu tinha que sentir Tá Vou comprar essa porra É? Tá bom Se quiser dar Mais uma volta A gente dá Tá bom? Tá certo Tá bom Gostou? Ó Tá vendo Tem um comutador Aqui ó Aqui tem um botãozinho Para você trocar Ali no painel Legal né Então veremos Carlão De Royal E aí Os haters do Carlão Vão amar E aí Rebanho de desgraça Vocês aí Seus haters de zerda Rebanho de desgraça Agora quero ver vocês falarem pro Carlão Que ele não pode mais falar da Royal Schinfeld O Carlão tem os haters da Royal Porque o Carlão faz crítica, né? Igual a mim Aí os caras levam tudo pro coração Acham, ah, não pode falar porque você não tem a moto Eles não falam isso comigo porque eu tenho três Esses P, não sei Rebanho de Zé Ruela Tem muito, né? Tem muito, não são todos Claro, obviamente que toda marca tem trouxa, né? Toda marca tem trouxa Não é só a Royal Mas tem uma galera que é louca, né? E aí o Carlão não pode criticar porque os caras Ah, você não tem uma Royal? Tá aí, cala a boca, né, galera? Agora o Carlão tem Legal, e o câmbio dela É porque essa unidade eu não sei como é que tá o câmbio Mas o câmbio é manteiga Aí agora os haters vão pirar, né? Os haters vão ficar loucos Porque o Carlão vai Agora proprietário de Royal O cara é muito louco o comportamento desse motor Ele é suave e ao mesmo tempo é torcudo É, torcudo pra caramba Eu acho que o Carlão ia se identificar muito com uma Himalaya Porque como ele tem um XR Ele ia se identificar muito Ele tem a Lander Mas eu acho que ele exatamente não quer Pegar outra Trail, né? Ele já tem uma Trail Que é a Lander do metal Aí eu acho que é por isso que ele vai pegar uma Classic Porque é outra pegada, outro estilo Eu acho que ele vai customizar Vai deixar com a cara dele Aí só curiosidade Ela tem um USB aqui Tá? Aqui na frente ela tem um USB E aqui ela tem o comutador do... Das informações De resto ela é toda full metal, né? Toda de metal Toda metal Eu acho que ela pode ser mais pesada O sentido de gravidade dela É bom, é bom Pra cá Ali eu gosto, viu? Ducatão Que não é da massa Olha Um dia... Eu tenho um Ducatão, velho, né? Mas um dia terei um Ducatão novo Não da massa Tá? É uma moto que eu gosto Italiano pelo menos aprendeu a fazer elétrica, né? Melhorou Só os ingleses que não sabem fazer elétrica até hoje Vou o carrão, hein? Carrão! Twingão aí, ó Só que esse aí, coitadinho Tá todo mola acabado Eu acho que você não precisa de low seat Você percebeu isso, né? Você não precisa de low seat Você tá super... Super bem aí O low seat é bonito, né? Pô, mas você vai gastar uma grana pro low seat Eu... Eu acho que... Não precisa Você ficou bem pra caramba nela Ah, mas eu gosto de coisa bonita Ah, é só... É só estética É só estética mesmo que você quer o low seat? É só por uma questão de estética? Não, não precisa Tem que ter cuidado com a saída de casa, né? Porque ela tem uma rampa Sim Sim, mas você viu aí, ó Você colocou na situação aí, né? Aí não precisa Cara, eu vou parar dessa porra Você não quer rodar no Himalayan? Pra ter a sensação do x-alão? Não Cara, você vai pirar, velho Porque é o x-alão Não Eu ando na tua quando eu for pra... Cara, você pira, hein? Você pira Eu sabia Ele fica com medo de gostar Obrigado Obrigado Vou botar do lado da... Dessa aqui Isso aqui é do Tó? Não, não é do Tó Ah, é do Tó Aqui é a Mission Shine A do Tó aí, gente Bom, é isso É um comportamento dinâmico de uma alta carburada Da década de 80 Foi o mais... Dá essa pegada, né? É muito essa pegada É muito essa pegada Você gostou do centro de gravidade dela também, né? É, bacana Eu tava preocupado por conta do peso da moto É, você nem precisa de low seat, ó Ele ficou preocupado Se precisava do low seat ou não 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 precisa Legal Bem que o low seat é bonito Eu ia ficar mais bonito ainda Tá aí, gente Então Esse vídeo vocês verão Depois do Carlão Oficializar a compra No canal dele Porque os haters vão amar Os Royal Shinfelders Royal Shinfelders É Tá bom Carlão, obrigado, viu? Valeu Beijão, pessoal Tchau